Foi prorrogada até novembro a atuação das Forças Armadas na Amazônia Legal. Assim, continua o trabalho para reforçar a conservação ambiental na região. E nessa quinta-feira, em conversa com investidores estrangeiros, o governo brasileiro reafirmou o compromisso em combater o desmatamento na Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está à frente do Conselho da Amazônia, expôs o trabalho que vem sendo feito para combater crimes ambientais na região. São os resultados da Operação Verde Brasil, que está na segunda fase, e tem contado com as Forças Armadas no suporte logístico e de segurança contra o desmatamento ilegal e as queimadas, prática que vai ser proibida por um decreto presidencial. Suspensão do uso do fogo por 120 dias em todos os biomas, Amazônia e Pantanal, sem exceção, nos demais biomas, com as exceções previstas em lei. Esse decreto deve estar pronto para assinatura do presidente da República na próxima semana. A região da Amazônia tem cerca de 20 milhões de habitantes. Entre eles, povos indígenas, são pelo menos 800 mil. E os investidores demonstraram preocupação com a mineração ilegal nas aldeias e os cuidados com essa população durante a pandemia. E também com a regularização fundiária, assunto que está num projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Aquelas terras terão donos e, então, eles passarão a estar dentro da legislação brasileira. Vão ter o título e, portanto, eles terão que cumprir as regras ambientais. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou as negociações com a Noruega e a Alemanha para a retomada dos investimentos no Fundo Amazônia. O plano do governo é manter as operações de repressão aos crimes ambientais, promover a regularização fundiária e o pagamento de serviços ambientais. A gente conseguindo apresentar, por exemplo, no segundo semestre um resultado positivo em relação às queimadas, é algo que pode ser colocado na mesa do negociação e dizendo, ó, nós estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês. Obrigado.